Fala pessoal, beleza? Galera, fazer um vídeo diferente, tá? Tô gravando só em casa, né? Só de boa, laboratório, mexendo sucatinha. Hoje estou aqui na Vila Nova, né? Aí os caras já me chamou aqui pra mostrar os B.O., né? Ah, cara, não vou mostrar muita coisa aqui não, tá? Não vai ser um vídeo especificamente técnico, explicação. Por quê? Até porque esse aí tá gravando também, Renato? Esse aí tá gravando também? Esse aí não? Tá, qual que tá gravando aí? Ah, era essa aqui então? Ah, tá, porque o Marcos me chamou aqui, então... Beleza, a gente já tá gravando o conteúdo sobre isso aqui. Mas eu vou mostrar o que o Renato tá fazendo também, só pra dar um resuminho, né? Um basicão aqui no laboratório, certo? Aqui de Goiânia, da Vila Nova, né? Mas, né? O que é que é essa? Deixa eu mostrar, peraí, não acho mais nada, né? Olha essa ASUS aqui, ROG Strix, né? Gigantona, tá? Ela é bem grande, olha o tamanho dela. Essa é a minha mão, dá dois palmos quase, né? De placa, tá? A placa dela, roda essa placa mãe PEBA aqui. Olha, eu testei várias placas, mas nem funcionou. Só nela? Não, nem, 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 não funcionou não. Ah, tá, é? Não é barro, não. Ah, não, a placa de vídeo, né? Sim, mas eu digo a questão da placa mãe, né? Placa mãe antiguinha. Aí você vai terminar o vídeo. É, o que é a história aí, ô, o Ars? O Arsson chamou aqui, quer você ir pra contar, Renato? Não, não, Arsson. É, tá. A história é triste. A gente não contou essa placa de vídeo. Gente. Ah, meu Deus. Ele não contou a história, não. Ele não contou a história. Ele tem que... Investigou? Garimpando com ele, poder descobrir isso, né? Investigou, aí falou as verdades, aí ele foi lá e assumiu. É, porque a gente abriu a placa, né? Olha o jeito que tava, por dentro. Tudo com marca de reflow, ó. Isso aqui já foi filmado pelo YouTube, né? Aham, tá. Vai ter um vídeo só dessa placa aí especificamente. O Pastor Tor, tá vendo aqui? Ó, soldado aqui, pessoal. Tá vendo aqui? Eu mexer. É uma RTX 3090 de 24 GB. Você olha por fora, ela tá novinha, né? Tá zero. O vendedor falou. O vendedor falou, não, tá boa, nunca foi mexida. Pouco usada. Segundo o cliente, o vendedor é técnico. Técnico também, é. Aí mandou pra gente. Grande técnico, hein? O que a gente fez? Mediu todas as tensões, gravou bios, fez BGA, não funciona. Por quê? Provavelmente o reflow que o cara fez, ele detonou a GPU. Detonou a GPU. A gente fez lavagem química nela. A gente mostrou o tanto de fluxo que tava saindo dela. Mesmo assim, não foi. Não foi. E essa GPU, acho, pra comprar, Renan? Não. Nem amarrada, toca nova. É, pessoal. Infelizmente, tá? Esse aqui vídeo serve mais como alerta. O que você tá fazendo aí, de ontem eu complementar daquele vídeo ali? Esse é o quê? Você vai gravar o vídeo dele também, não? Acho que a Lívia vai gravar. Eu tô olhando aqui por que que eu não ligo. Segundo o cliente, ele descarregou, quase funcionando. É Samsung? O que que é isso aí? Não, é um HP. É um HPzinho? É um HPzinho. Homem? HPzinho homem? É. Segundo o cliente, ele descarregou, após descarregar, não funcionou mais. Nunca mais ligou. Mas aqui, ó. Eu vi que tá faltando um componente aqui. O carregador roubou o componente. Tava com uma pasta térmica mais nada a ver, eu acho que já foi mexido. É lógico, né? Sempre, né? Vou tentar achar o esquema elétrico dele pra ver. Eu tô desconfiando do TCH. Eu tô falando que já foi mexido. Então, beleza. Eu ia fazer isso. Eu acho que ele ia ter vídeo dele. Pessoal, dá um alerta, né? Pra quem viu o vídeo que eu gravei de ontem, né? Onde eu falo lá, né? Desses clientes aí, né? Que não tem a mínima noção das coisas. Não tem a mínima noção, né? De... Ah, não. Eu vou achar um usado aqui do mesmo preço do guarda do reparo. Olha aqui. O usado aqui, ó. O que o cara achou. Sabe quanto que ele pagou? Não sei se você tem noção. Ele não falou, não. Quanto tá valendo uma dessa aqui hoje? Uma placa dessa. Quanto tá valendo? Acho que uns 15 mil. 15 mil conto? Não, é vontade de perguntar. O problema é... O maior problema ainda é... Ele queria que desse reparo, porque ele falou que o técnico ia pagar o valor do reparo. E agora não deu nem reparo. Ô, Marcos. Vai pagar os sonorários, né? E agora é? Vai pagar os sonorários, né? É, pessoal. Quando ele pagou o técnico dele, você acha que ele ainda vai achar esse técnico? Você acha que ele vai achar esse cara? Você acha que ele vai achar esse cara? É. O meu peito de assistência é o meu outro lugar. Isso, pessoal. Isso. É exatamente o que eu falei no vídeo anterior, né? É o idiota lá, o imbecil, falar, ah, não. Aqui, na OLX eu achei uma placa usada do mesmo valor. Tá aqui, é usada. Tá aqui, é usada. Não tem nem reparo. Virou um peixe de papel. Gente, não serve pra nada. Eu jogava no chão agora, só de raiva. Jogava no chão, só de raiva. Virou um peixe de papel, mostrar que não tem serventia nenhuma essa porcaria aí. Serve pra nada. Tá no OLX, mais barato. O cara que comprou isso aqui, se a história dele é verídico ou não, né, e dependendo da índole dele, o que vai fazer? Alguém chuta o que ele vai fazer? O que esse cara vai fazer com essa placa aqui? Exato. Exatamente. E vai falar o quê? Ah, o defeito é besteira aqui. Tá funcionando e parou. Tá funcionando e parou. Não sei o que é não. Não sei o que mexeu não, né? É de jeito. Vem cá, filho, o preço dela. É, ó. Pra mim. Rock Streets. Magazine Luiza. Filma aqui o preço dela. 27 mil. 26 mil. Ah, 29, é. 626. 29 mil e 600. Valor ele muda o tempo de estado. Vai lá, gente. Compre os... Achei usada aqui, no mesmo preço aqui, ó, do reparo. Vai lá. Vai lá. É assim que funciona. É assim que funciona. Infelizmente é assim. O cara vai lá. Dependendo da índole dele, ele vai fazer o quê? O Renato falou. Ele vai anunciar no LX. Aí vai vir outro bobão, imbecil, que às vezes tem uma placa que tá lá, deu defeito, parou. Sei lá, deu um raio. Ou parou de funcionar. Que sabe o histórico dela. Né? Uma melhor do que essa, ou inferior a essa. Ah, não. No LX aqui eu achei uma dessa aqui, que é mil reais mais barato do que o reparo de vocês. É. Tá, por quê? Porque não serve pra porcaria nenhuma dropejo de papel. Peso de papel. Né? Ah, gente, é foda. É difícil, tá? E é difícil colocar na cabeça das pessoas um negócio desse, porque por mais que eu fale xingues, bravejo aqui, né? Não importa. Não importa. Sempre vai ter um imbecil pra ir lá usar um argumento babaca como o cara de ontem lá usou. E, gente, eu tô usando esse cara como exemplo lá, né? Não tô expondo ele, nada disso. É mais a situação em si. Mas isso acontece toda hora. Isso aí foi um atendimento que eu vi. De, de, sei lá, nesse mês aí, sem, pelo menos, com a mesma coisa, a mesma ladainha, a mesma merda de sempre. Sabe? É isso aí. Beijo pra peão. Parabéns. Parabéns. Aí, vem o outro também, né? Renato, quanto tempo você começa com essa placa aqui? Desde ontem. Desde ontem. Um dia inteiro de trabalho. Quase um dia inteiro. Teve comprar extenso pra ela? Ou tinha o extenso aí? Já tinha. Já tinha. Eu tinha comprado, já tinha comprado, vamos usar em outra. Mas, tipo, eu usei a Cuba. Cuba, tá? R$17 mil reais a Cuba. Não é Cuba. Desde ontem, tipo, primeiro, primeiro eu tive que limpar a meleca toda. Ah, peraí, né? R$17 mil conto, mais o produto. E o produto ali, o detergente e a água ali, vai, a última compra que eu fiz R$12 mil com produto químico pra banheira. Tive que lavar ela todinha, né? Limpar tudo, tirar toda a meleca que o cara fez, tal, pra poder ter acesso a medir as tensões, ver como estava as férias, tirar o chifre, fiz o BGA, não sei, também tem que fazer o BGA, fiz pronto, mesmo assim, pra dar a barra. E a marca do BGA é baratinha. É, eu lavar a marca aqui, depois estraga, dá problema também, porque obviamente tem a depreciação dela, a manutenção dela. Tá aí. Todo tempo gasto numa placa, né? Que algum idiota, mal caráter, foi lá, mexeu, detonou ela, se diz técnico ainda, é o famoso que faz mais barato, é o famoso que faz mais barato, né? Os, os, os J-Peds da vida aí, né? Na verdade, esses J-Peds da vida, né? Que pra quem é das antigas vai saber o que eu tô falando. Que vai lá, esse cara nem existe mais, Então, não posso falar. Mas enfim, é o famoso J-Peds da vida que vai lá, se diz técnico, se diz entendedor, né? Faz merda, faz bosta na placa dos outros, né? Às vezes o cara inventou o Miguel lá, detonou, já era o cliente, detonou, mudou, o Marcos falou na placa dessa aí, mudou até de endereço, né? O cara foi lá, detonou, era a assistência técnica, né? Detonou a placa lá, até saiu do ponto, né? Foi até pra outro lugar e anunciou a venda dela aí pra compensar o prejuízo do ponto, né? Eu não duvido nada não, duvido nada, 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 tá? Vai lá, né? Detona a placa dessa, esse é o famoso, faz mais barato. É esse pessoal, quer levar? Ah não, porque eu vou levar uma outra assistência que faz mais barato, que é, ah não, igual o cara falou ontem, né? No vídeo de ontem que eu digo, né? Não, porque não sabia que a GTEC era de alto padrão, então leva na de baixo padrão, meu amigo. Pronto, resolvido o problema, de baixo padrão. Se for aqui em Goiânia, ainda recomendo, na Feira da Marreta, aqui do lado, aqui ó, tem todo domingo lá, vai ter técnico lá, pode ter certeza disso, tem técnico lá sobrando, muito técnico, de médio padrão, de baixo padrão, vai ter até o de alto padrão, vai falar pra você que é de alto padrão, vai falar pra você, tá? Pode ter certeza, vai usar um chá de feno de borracha, mas é alto padrão, você pode ter certeza disso, tá? Churrasqueira, né? Churrasqueira recondicionada, ainda nem nova, comprada na Magazine Luiza, pode ter certeza disso, vai achar, de baixo padrão lá, de alto padrão, o jeito que você achar, o jeito que você quiser achar melhor, né? Aí, eu fico puto com o negócio dele, pessoal, porque isso aqui é o tipo de cara, não, não o cliente, o cliente foi enganado, foi tapeado, igual eu falei, se ele for de má índole ainda, ele ainda vai vender isso aqui, mas se um cara for de boa índole, o cara já teve prejuízo, ou falou aqui, o cara vai me pagar o reparo, o cara não vai pagar o reparo não, o que vendeu essa placa, o vagabundo é o vendedor da placa, né? O que comprou foi enganado, me enganado por quê? Porque é o famoso, ah, é mais barato, é mais barato, né? A ingenuidade tem um preço, né? A ingenuidade tem um preço, é alta às vezes, é bem alta, certo? Tá aí, né? Infelizmente. Aí o outro lá, o Renato mexendo lá o HP, né? Falando lá, ah não, descarregou aqui, nunca mais ligou, faltando peça, né? Aí, o que acontece? Certamente, levou no mais barato, aí o mais barato é bão de lábia, né? Ganha seus lá, né? Se ele cobra mil reais, não é isso, nem sei o valor que é, mas vamos supor, cobra mil reais para fazer o reparo daquilo ali, né? Aí o cara vai lá, né? O bão de lábia, o mais barato, fala assim, leva o mais barato, o mais barato vai lá, ah, meu amigão, aqui é duzentão para fazer, aqui fica zero, pode pagar, vai lá, recebe, não fica zero, não funciona, detona o equipamento mais ainda, aí só para quem? Só para nós, aí o cara vai lá, dá um migué qualquer, gente, os caras que enganam é bão de lábia, é bão de lábia, é bão, bão, bão que vocês não tem noção, bão de lábia é demais da conta, é excelente lábia, vai lá, convence o cara, o cara para, não, duzentos, duzentos para consertar, não, vamos, tá no mais barato, não, vou fazer isso mesmo, vai lá, equipamento talvez, que nem dê certo também, por quê? Foi no Marba, né, mais barato, né, gênio, ó, só gênio, os caras que vem com os argumentos desse, né, é só gênio, é só gênio, não, a internet é mais barata, não, a pecinha é tanto, que eles estão cobrando tanto, né, só gênio, só cara gênio, fica imaginando, essa pessoa deve ter muita prosperidade na vida, meu Deus do céu, é incrível, deve ser bizarro a prosperidade, é bravo, nossa senhora, Deus me livre, credo, tá lá, pera de papel, vamos ver o que vai acontecer, tá, torcer, Renato, ainda tem um negócio, né, ainda torcer, pra esse cara pagar, com os nossos honorários, né, porque tem a chance ainda, de nunca mais não haver dinheiro, né, o tempo gastou, gastou tempo à toa, abandonado, que o cliente aprova, e nunca mais apareceu, explicando pra vocês, pessoal, aqui a gente cobra pela tentativa de reparo, é, exatamente, sabe por quê? Porque, Flax começa aqui, ó, de pessoas, que não tô falando que é esse cliente aqui, porque eu realmente não sei, se a história dele for verídica, mais uma vítima, se for mentira, é mais um mau caráter, né, o cara vai lá, a gente passa, ó, a gente vai gastar tempo nela, insumo, né, o conhecimento não é gratuito, né, toda a estrutura aqui não é gratuita, tá, vai lá, se a esquina é certo, é o valor X, tá, se não der certo, pelo tempo que a gente gastou, parte do insumo, o valor é Y, tá, então você aprova, o cara aprova, o cara pode não aprovar, né, igual o cara de ontem lá, eu até prefiro, o cara não aprova, pronto, leva embora, né, agora o cara, o que tem de gente que aprova, aprova os equipamentos, sabe, que tem o risco, a gente deixa bem claro, que nem tudo vai dar certo, ou não vai valer a pena, repara, chega um ponto que não vale mais a pena, então vai lá, fala, talvez que não dê certo, não dê reparo, se não der reparo, tá, tem um valor, Y você vai pagar, se der reparo, o valor é X, porque a gente vai dedicar tempo, dando certo ou não, a gente tá gastando tempo, não importa, gastando tempo, gastando insumo, dando certo ou não, dando certo, óbvio, muito melhor pra gente, vai ganhar muito mais, né, é 3 vezes o valor do Y, tá, pra dar o resultado de X lá, é 3 vezes Y lá, pra dar igual a X, é mais ou menos isso, então, óbvio que a gente tá lutando pra dar certo, porque o que a gente cobra de, 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 honorário ali, né, pra reparar, pra tentar reparar o equipamento, mas não cobre nenhum custo, o dia, o dia inteiro do Renato ali, poderia estar produzindo 3, 4 mil reais, pra não produzir nada, então seja, o valor pra reparar, é óbvio que é o objetivo que a gente tá, tá buscando, aí vai lá, o que tem de cliente, vai lá e a gente fala, então beleza, você aprova, dessas condições, se não der certo, o valor é X, ou é Y, se der certo, o valor é X, tudo bem? Tudo bem, aí vai lá, gasta todo o tempo, chega lá na hora de falar assim, ó amigão, infelizmente não deu certo o seu equipamento, tá, então, né, passa o código aí, pra te enviar ele de volta e tal, você usar, quem sabe no futuro, der certo, quem sabe no futuro, tem a peça, quem sabe no futuro, vale a pena mexer, guarda ele aí, ou se vai vender, fazer o que quiser, né, então, beleza, o valor é tanto, os caras desaparecem, desaparecem, é o que tem, o que tem, vocês não tem noção, tá, e tá tudo aqui, ó, isso aqui é tudo protesto, a gente protesta, tá, hoje em dia, você vai lá no, no, no reclame aqui, vai nesse lugar aí, né, o cara tá lá, ai, a GTEC tá me cobrando um boleto, não sei o que, não sei o que, não tô sabendo de nada, não tá sabendo de nada, não é seu vagabundo, mas você assinou o contrato, né, você leu o contrato, você assinou, né, você viu, né, não respeita o contrato não, tá lá, toda a explicação da atendente, isso aí, né, seu vagabundo tá lá reclamando, ai, não, não, eu não tava sabendo não, tava não, não, você tava, não pega a mensagem lá, não, eu aceitei mesmo, não, pode fazer, não, tô ciente, tá tudo bem, pode fazer, né, aí de repente esquece, né, esquece, você vê a índole desse sem vergonha, né, o Walter não tá muito longe disso, né, foi a mesma pegada do Walter, né, e o que que virou aquilo tudo, né, virou tudo pra simplesmente ele tá errado e perder o processo, né, complicado, né, tá lá, né, tanto protesto lá, tem o que? Pelo menos umas 20 placas ali, né, de pessoas que aprovaram, né, não deu certo, por N motivos, né, como eu já citei, o vagabundo vai lá e abandona a placa, não recebe nada, né, fica só o tempo gasto, né, como se fosse todos palhaços aqui, né, dentro da empresa, minha paciência hoje tá boa.